e fala gente que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal e olha só hoje a gente vai falar de epizóster a gente tem que falar de uma série de doenças infectocontagiosas tem uma playlist só disso tá a gente vai falar de epizóster aqui no sentido geral vamos falar de epizóster genital que vai ser outro vídeo então fica ligado nosso canal que a gente todos os dias tem subido vídeo para vocês sobre algumas doenças com diagnóstico tratamento sintomas prevenção que é o mais importante e também lógico lógico fundamentado fundamentando muito meu conteúdo para que você possa ter um entendimento e evitar algumas doenças tá prazer seus egóis e queria te pedir para você que o se inscrever no nosso canal apertar o sininho para você não perca o nosso conteúdo vamos cair aqui para dentro e vamos estar um pouquinho sobre epizóster gente o que é epizóster o que que é isso veja só é conhecido popularmente como cobreiro ou zona tá então a gente isso aqui é uma doença tá que a doença cobreiro vamos falar sobre a doença cobreiro tá é uma doença infecciosa provocada pelo vírus varicela zóster tá então esse vírus gente ele é o mesmo vírus que causa catapora ou seja a varicela tá então é uma doença viral ok bom olha só aqui a gente tem uma imagem mostrando uma infecção viral como a pele gente fica irritada olha só fica cheio de bolas fica cheio de irritações tá certo fica cheio de zonas bastante inflamadas o paciente tem efe gente principalmente quando o sistema imunológico ele tá deprimido essas bolhas elas ficam ativas veja bem ela pode ficar por muitos anos de forma inativa e às vezes quando o sistema imunológico tá muito baixo quando você tá trabalhando muito quando você tá tendo uma péssima noite de sono sem repouso sem reparação sem uma boa alimentação então o sistema imunológico ele deprime e aí ela fica bastante ativa então como se contrair a a epizóssia gente olha só então adquirida através de vias respiratórias e pelo contato com as lesões bolhosas então tanto as vias respiratórias pode transmitir como também se o camarada tiver um contato ali com essa região tá que tá bolhosa pode contrair esse vírus tá então lembra que esse vírus é um vírus que vai gerar uma série de irritações no corpo principalmente quando o sistema imunológico ele tá deprimido tá então contração sistema respiratório e aqui contato direto com as bolhas ok então gente olha só o paciente com herpes zóster tá galera só é muito importante que você pode ter um juízo sabe o que aconteceu cara eu tive um paciente essa semana aqui no consultório olha só a doideira tá ela ela teve uma paralisia facial tá certo e aí por conta dessa paralisia ela tomou muito corticóide sabe e por conta de tomar muito corticóide ela encheu aqui ó o roxo de espinhas né de bolhas bem inflamadas por conta dos corticóides que ela tomou você acredita que o profissional tá falando dela achou que era herpes e disse que não ia mais cuidar porque tava com medo tá de de pegar gente é muita desinformação tá olha só como é que aqui ó as bolhas do paciente que tá com herpes olha só bolhas aqui aqui é uma situação gravíssima tá certo é completamente diferente de espinhas e tudo então pô você sei que tá assistindo é um profissional da área da saúde tem que ter muito cuidado com as coisas que você diz com os seus posicionamentos em relação ao tratamento do seu paciente agora lógico tem prevenir tá contato com essas bolinhas pode ser transmissível sim tá então quais são os sintomas bolhas e vermelhidão que afetam apenas um lado do corpo na verdade pode atingir os dois também tá coceira no local afetado do formigamento e queimação na região afetada tá certo e febre e baixa assim entre 37 e 38 graus céus aqui são são as sintomatologias clássicas de um paciente que tá com herpes tá olha só uma outra imagem do paciente que tá com herpes então é só se pegar um paciente que tá com paradasinha dessa tem que ter bastante cuidado porque o contato é transmissível sim você pode contrair a herpes tá bom qual o diagnóstico o diagnóstico é feito com base na avaliação dos sinais e sintomas que são apresentados pelo paciente assim como na observação das lesões na pele tá então tá cheio de bolha tá cheio de uma parada dessa forma esse paciente tem uma probabilidade gigantesca de estar com herpes tá uma outra imagem aqui de um paciente com herpes tá observa que a região fica bem inflamada fica bem irritada tá certo isso aqui é sinal de herpes e o tratamento da herpes zóster tá olha só gente tratamento na maioria das vezes tá é desaparece espontaneamente alguns dias então assim cara tem herpes então tá totalmente íntegro em relação à pele deu uma queda na imunidade deprimiu um pouquinho a parte imunológica aí as bolas aparecem mas elas acabam desaparecendo espontaneamente então pode ser feito o tratamento também com antivirais por via oral com aciclovi velaciclovi ou fanciclovi que está indicado para acelerar o processo agora vou novamente tá é falar para vocês que o objetivo desse canal o objetivo desse vídeo não é dizer que você tem que tomar esse medicamento tem que tomar isso não não é isso tá a gente só dá uma orientação geralmente de como tratamento é feito mas por tá com é está com doença você tem que procurar o profissional de saúde adequado na sua devida especialidade para que ele te prescreva o tratamento de forma correta porque veja só se você tomar um remédio esse remédio não tiver ele pode ser contra indicado porque você tá às vezes você pode não saber nem qual é a doença que você tá e tá com diagnóstico errado e o medicamento ele pode além de não fazer efeito ele pode piorar show então era isso aí gente ele sei que eu tinha que falar eu vou falar para você sobre epsoste tá espero que você maratone aqui os nossos vídeos a gente tem um porrada de vídeo sobre doenças infectocontagiosas para te orientar um pouquinho a mais sobre sintomatologia sobre diagnóstico sobre o tratamento boa e principalmente sobre prevenção tá bom ó queria te pedir para você ó joga esse vídeo nos teus canais para que as pessoas possam ver eu tô te ajudando gravando tá você pode ajudar a galera aí tá do seu lado aqui compartilhando esse vídeo com ele tá ok grande beijo para você cheiro no coração grande abraço compartilha nosso vídeo se inscreva no nosso canal aperta o sininho para não perder nada tá eu te espero no próximo vídeo tchau tchau grande abraço